E outra coisa que isso vai causar confusão, deixa eu só comentar essa linha para não tirar daqui. Outra coisa que vai causar confusão, em função disso, de não saber que comandos não expressam, linhas de comando não expressam valores, é o bendito do if. Essa aqui o Léo deve lembrar, né? Que a coisa que eu mais vi por aí é gente achando que o if no bash era igualzinho ao if no seu Python, no seu PHP, na sua linguagem C. Porque o que o if nessas linguagens faz quando eu coloco if e aqui, o que eu coloco entre parênteses? Na verdade é a expressão mesmo. Você precisa avaliar uma expressão. A ideia é que o if, na grande maioria das linguagens, avalie uma expressão. E se essa expressão tiver um valor equivalente, aí depende da linguagem, né? Algo que para a linguagem seja considerado verdadeiro. Veja, no PHP, o número 1 ou qualquer número maior que 0 é considerado um valor verdadeiro. Uma string, qualquer que não seja vazia, é considerado verdadeiro. Agora, e até o valor, que aí é valor mesmo, true e false são valores no PHP. Então, true ali, o valor true é verdadeiro. E, ao mesmo tempo, uma string vazia, ou seja, abre e fecha aspas sem nada no meio. Uma string vazia é falso. Zero é falso. O inteiro zero é falso. E a palavra false ali, né? A literal, né? A constante, a constante false, também é falso. Isso é nas outras linguagens. O shell não trabalha com isso. Então, vindo de outras linguagens, achando que o shell expressa valores e tal, a conclusão óbvia é que o if, ele vai avaliar expressões, e ainda vem aquela pergunta, porque já viram que não é com parênteses, já viram outra coisa aqui. E a dúvida é se é com um abre e fecha colchete ou dois abre e fecha colchete. A dúvida que vem é essa. É uma presunção que pode calhar de dar certo por outros motivos, mas isso não é o if, não é como funciona, não é como a gente pensa para escrever o if. Mas eu estou gostando. Fui lá, peguei o café, voltei, e a conversa que eu ouvi, que você já sabe que isso aqui é um comando, né? Então, o que o if avalia? E agora a resposta de vocês. O que o if está avaliando? É uma expressão? O if em si nada, né? Não, o if avalia alguma coisa assim. Ele vai avaliar a saída do comando, no caso. Qualquer comando. Exatamente, de qualquer comando. Se eu colocar um true, ele vai sempre executar, no caso. É, o then, né? O then vai ser sempre executado. É por aí. O if não avalia expressões, ele avalia o estado de saída de comando. Qualquer comando, se eu der aqui if apt get update, ou apt, absurdo apt update. Vai rolar. Por quê? Essa é nova pra mim. Hã? Essa é nova pra mim. Achei interessante isso aí. É, então. Você pode usar o if para avaliar qualquer comando. E aí, depois a coisa vai ficar pior. Você vai ver só, Júlio. Eu vou colocar aqui, ó. If ls. Eu vou só fazer... Não vou fazer nada. Vou botar só if ls. E eu vou colocar then, porque assim que a gente define o bloco de comandos relativos ao caso do comando testado. Não é a expressão. É o comando testado sair com sucesso. E o comando testado vai habilitar a execução do bloco then, né? E esse comando aqui vai ser um só. Eco, ok. Tá? Else. Que é também a palavra reservada que inicia o bloco caso o comando testado, ou todos os comandos testados. Porque eu posso ter vários ifs numa construção dessas. Caso todos os comandos testados tenham saído com erro, né? Aí resta pra eles, se o programador quiser colocar, um bloco else. E aí eu vou colocar no nosso caso, eu vou dar um echo não ok. Tá? Ponto e vírgula, porque eu tô colocando, na verdade, que seriam várias linhas de comando numa linha só. Então eu tô separando com o operador, ponto e vírgula, que é o operador que vai dizer assim. Beleza, executei isso, pode executar o próximo, né? Ele espera o anterior terminar pra executar o próximo comando. E eu concluo, eu encerro, eu fecho, eu termino essa construção do if, que é o que a gente chama de comando composto, com fi. Tá? If e if ao contrário. Tá? Então aqui tá um if completo, com den, com else e tudo, né? O que que tá sendo testado? LS. Se o LS sair com sucesso, o bloco den é executado. Se sair com erro, é o bloco else que é executado. É assim que funciona, e é por isso que eu tenho ali a listagem do ls, e eu tenho um ok, né? Que foi o que eu mandei executar no bloco den. Agora, eu vou colocar... Você vê que eu só tenho bing, git e scripts, né? Eu vou colocar banana. Vocês já viram que eu gosto de usar banana pra não pensar em strings, né? O que que eu vou inventar aqui agora? Então, ó. LS banana. Banana é um arquivo que não existe. Esse ls com certeza vai terminar com erro. Concorda comigo? Eu acho que é. Ó a timidez aí, ó. Sim. Tem dúvida de que vai dar erro? Quem tem dúvida? Não existe o arquivo. Eu ia falar que eu ia dar um erro, mas não pelo... Porque o comando ia ser executado com sucesso, né? Ah, entendi. Ele retorna um ls nesse caso. Eu acho... Eu não sei se é onde a gente pode colocar aqui o eco... Deixa eu colocar aqui de novo, ó. Cifrou, interroga, não, ok, né? É o erro 2. Opa! Porque deve ter vários tipos de erro. O erro é muito legal. O erro nem sempre é erro, viu, gente? O erro é uma das formas de programa se comunicar com o sistema operacional. Às vezes é uma mensagem dizendo que, olha... Já ouviram falar num programa chamado Dialog? Que monta interfaces no terminal? Aquelas interfaces bonitinhas, tipo da instalação do Debian, do Ubuntu, no terminal. É, eu já vi. Então, aquele... Então, eu vi que eu estou pagando isso aí, né? Oi? Um vídeo que você apresenta um curso aí... É, que vai começar na quarta-feira, né? Curso de interfaces para scripts em Shell. A gente vai falar sobre o Dialog nesse curso. Nossa, é... Eu vi uns negócios disso lá no... Enfim... Imagina, o Dialog tem lá os três... Dois, três botões. Se eu selecionar, por exemplo, um determinado botão, Eu posso dizer que aquele botão ali deve terminar a execução do Dialog com o erro 3, por exemplo. E esse erro 3 significa que eu peguei um dado e eu tenho que usar esse dado e fazer uma determinada coisa com ele. Nem sempre o estado de saída de erro é erro, tá? É uma forma de comunicação. E aqui, o LS, por acaso, foi erro. E o 2, provavelmente, alguma documentação original deve ter lá dizendo que 2 significa que aconteceu tal coisa, tá? Esse não foi possível acessar banana, arquivo ou diretório inexistente, mas poderia ser outro erro. O erro poderia ser sem permissão para acessar aquela pasta ou para listar aquele documento, né? E são erros diferentes e talvez tenha uma numeração diferente. Mas veja bem, entenderam a ideia de que o if está simplesmente avaliando o estado de saída? Não tem nada de valor, expressão aqui. Porém, olha só. Eu vou fazer um outro if aqui. E eu estou falando do if e depois eu vou tirar o if para falar de um outro erro muito comum. Que é isso aqui, ó. Isso aqui é um comando. Vocês viram que é um comando, né? Um comando composto também. Assim como o próprio if é um comando composto. Esse comando composto é o que a gente chama de avaliação de expressões assertivas ou de afirmações. Porque aqui dentro você vai fazer uma afirmação. E o objetivo do comando em si é verificar se a sua afirmação é verdadeira ou falsa. É o comando, não é a linha do comando. O comando teste do BESH, que é outra forma da gente chamar esse comando aqui. O comando teste do BESH, ele vai avaliar se a sua afirmação feita ali dentro, através de uma expressão, é verdadeira ou falsa. E ele não vai passar verdadeiro ou falso para o Shell, para o sistema operacional. Ele vai passar o quê? Um estado de saída. Se a minha afirmação for verdadeira, esse comando termina com sucesso. Se a minha afirmação for falsa, esse comando termina com erro. É simples assim. O Shell jamais enxergou o verdadeiro ou falso, porque isso aconteceu, como eu disse, dentro de um comando, interno ou externo. O Shell não lida com o que acontece dentro de comandos. Isso é fora da jurisdição do Shell. Então, aqui dentro, eu posso fazer uma afirmação. Então, por exemplo, eu vou criar aqui antes uma variável. Deixa eu limpar aqui. Ó, var igual a 10. Aliás, eu vou colocar uma string. De novo, pera. Para não dizer que eu só falo de banana. Então, ó. If. E eu vou usar aquele nosso teste de expressões assertivas. Eu vou fazer uma afirmação. Eu vou dizer que var, a expansão de var. Olha, por que eu estou colocando o cifrão aqui? Porque var não tem valor. A palavrinha var ali não significa nada. A ideia é uma string, como outra qualquer. A ideia de eu capturar aquilo que está associado à variável é através de expansão. A expansão transforma a linha do comando e vai substituir essa construção. Cifrão, var, esse léxico aqui. Vai ser substituído por pera. Porque é isso que está associado à variável var. Tá? E cifrão é para fazer expansão. Então, eu estou afirmando que a expansão de var será igual. Esses dois iguais aqui. Isso é para comparar strings com o padrão. Ou pode ser um igual só. Se eu não vou representar aqui à direita um padrão. Se eu vou escrever algo literalmente. No caso, pera. Se var expandir pera, o que acontece? Então, só um pouquinho. Eco, ok. Else. Opa. Não. Ok. Posso colocar o estado de saída aqui. Já que a gente já viu isso. Essa variável aqui, a expansão da interrogação que a gente está usando aqui. Aliás, ela tem muito valor para demonstração e é raramente utilizada, de fato, como algo útil em programas. Algo que faz parte da técnica de alguma solução em script. Mas, não deixa de poder ser usado também. Só não é muito aconselhável porque a expansão que acontece aqui é sempre do último comando executado. Mas, eu vou falar sobre isso já já. É que se tiver alguma coisa no meio, ele se perde. Mas, enfim. Vamos entender essa linha. O que eu estou dizendo aqui? O if. If. Avalia esse comando aqui. O que é esse comando aqui? O comando aqui é um comando teste que vai avaliar se a minha afirmação é verdadeira ou falsa. Eu estou afirmando que a expansão de var é igual a pera. O que interessa para o if da execução desse comando? O estado de saída. Se é verdadeiro ou falso, o que causou o estado de saída, o sucesso ou erro, o shell não está nem aí. O if não está nem aí. O if só quer saber do estado de saída. Se a afirmação for verdadeira, é com ok. Se não for, é o se e todo o resto ali. E olha lá. Deu ok. Porque a afirmação que eu fiz foi avaliada pelo teste como verdadeiro. E isso fez com que o teste saísse com sucesso. Ok? Se eu colocar aqui. Se var, a expansão de var igual a pitanga. Olha lá. Um comando. Opa, peraí, peraí, peraí. Tem alguma coisa errada. Ah, tá. Que eu não coloquei eco aqui na frente. Isso aqui não tem nada a ver. Quando a gente conhece o conceito que eu coloquei no Twitter e no Telegram de ontem para hoje. Quando a gente conhece o conceito, a gente... E a coisa dá certo? A gente sabe que era assim para ser assim mesmo. Porque esse é o comportamento esperado. Mas se a coisa dá errado, pode ter certeza que você escreveu alguma coisa errada. Você pisou na bola em algum ponto. Mas para saber disso e para não ficar perdido, você tem que conhecer o conceito. Então é moleza dizer aqui, ó. Dash 1, comando não encontrado. Cadê 1 na minha linha de comando? 1 foi a expansão do cifrão interrogação aqui. Por quê? 1 é o estado de saída do meu comando teste. E saiu com erro. Mas eu não coloquei um eco para mostrar. Então ele expandiu aqui na linha do comando como se... Se eu quisesse executar um comando chamado 1. Mas enfim, agora vamos ver direitinho, ó. 1 não bloquei. Porque o comando teste saiu com erro. Para o shell interessa se a expansão de var igual a pitanga. O if viu isso. Se lá dentro do comando teste tem um true e um false. Nada. Para o shell não tem o menor interesse. É fora da jurisdição dele. Esse é o ponto.